O Tribunal de Contas do Estado quer evitar desvio de dinheiro público das prefeituras do interior. O TCE começou hoje as atividades na Escola de Contas Públicas. O governador participou e falou de uma nova reforma administrativa para cortar gastos. A Escola de Contas Públicas oferece cursos, treinamentos e oficinas para prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais do interior e servidores. Antes de punir, antes de usar a força legal que lhe é constituída, nós queremos, através da Escola de Contas, qualificar esses gestores. A aula inaugural, realizada hoje, teve a participação do governador José Melo, do presidente do Tribunal de Contas, autoridades do Poder Judiciário e políticos do Estado. O que preocupa prefeitos do interior são as dificuldades para entregar as prestações de conta ao TCE no prazo. que termina dia 31 de março. Nós temos um problema de internet no município, porque hoje tudo depende de internet, a interlegação. Nós estamos implantando, através da Associação do Município, em todas as prefeituras, um sistema chamado URB, que a gente faz a prefeição em tempo hábito, em tempo real, com o tribunal, fica conversando com o tribunal em tempo hábito, que isso daí também vai ser bastante importante. Para o governador, a Escola de Contas Públicas tem contribuído com as gestões no interior e na tentativa de evitar desvios de dinheiro público. Temos municípios longínquos, como Pauini, por exemplo, que não tem uma estrutura administrativa, nenhuma estrutura jurídica para interpretar de forma correta as questões relacionadas com a boa aplicação do dinheiro público. Esses precisam de uma orientação maior. O governador José Melo ainda falou do atual cenário econômico que o Estado passa e não descarta a possibilidade de uma nova reforma administrativa nos próximos meses para reduzir gastos. Se continuar a economia brasileira a declinar como vem sendo, e o mês de janeiro reflete isso, e fevereiro eu não sei ainda como é que ele está se comportando, mas se for de queda também, não só eu, como todos os outros poderes, terá que reavaliar seus custos para adequar esses custos àquilo que eu digo que são as prioridades. Para ele, a queda na arrecadação do Estado agravou a crise. Em 2015, a perda foi de R$ 1,5 bilhão. A cesta básica encareceu ainda mais. Dessa vez, quase todos os produtos tiveram aumento nos preços, mas tomate, açúcar e feijão são os vilões. O reajuste na cesta básica passou dos 10% se compararmos janeiro deste ano com dezembro de 2015. Agora, se quiser ter os principais alimentos na mesa, o consumidor vai gastar em média mais de R$ 400 por mês. Eu acho um absurdo. Não tem condição de sobreviver a pessoa que é de uma classe baixa. Dos 12 produtos da cesta básica, 11 ficaram mais caros. O vilão desta vez foi o tomate. Subiu mais de 31% relacionado ao preço de dezembro. O quilo nas feiras já chega aos R$ 9. Temos aí umas chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitórias, Minas Gerais, que estão dificultando a safra desse produto. E, conseguindo, você tem uma diminuição da qualidade e a quantidade, e isso faz com que nós tenhamos o produto mais caro. Seu Roberto conseguiu o quilo do tomate por R$ 7,00, mas ainda reclama. Tu respeita uma pessoa que não tem condição de pagar R$ 7,00 um quilo desse, né? Como é que seria? Como é que ele sairia, né? Tem que comprar de um em um, né? É o jeito. Os comerciantes se dizem reféns dos preços altos, porque são revendedores dos produtos. Todo mundo fica refém, né? Quem trabalha aqui na feira. Todo mundo sofre com isso, né? Com essa alta de preço. Dos itens da cesta básica, só o leite ficou mais barato, 1,87%. Já entre os que ficaram mais caros, o açúcar foi o segundo, com mais de 14%. Logo em seguida, o feijão, que registrou um acréscimo de R$ 12,76 no preço. R$ 150,00. Hoje está R$ 210,00 o jalo. O carioca estava R$ 100,00 e hoje está R$ 145,00, com o menor preço. A subida nos preços está ligada à escassez dos produtos. Chuvas acima da média em algumas regiões e seca extrema em outras prejudicam e muito as plantações. Por isso, tem consumidor rezando para o tempo ser generoso. O cara tem que pedir para trabalhar, plantar, para produzir, porque de todo jeito reclama, nunca está bom. Caso contrário, não tem outro jeito. Se o produto chegar mais caro para os feirantes, vai doer mesmo. É no bolso do consumidor. Tem que aumentar o preço, senão a gente vai vender como. Como é que não tem a imagem de lucro? Não tem como, tem que aumentar. E agora você vai ver um ritual típico da tribo Satere Maué, o ritual da tucandeira. Nele, jovens colocam luvas de palha cheias de formigas. O ato simboliza a passagem da fase de menino para homem dentro da tribo. A cultura indígena do Baixo Amazonas é caracterizada por diversos costumes, crenças e rituais. Chama a atenção, pela intensidade, o ritual da tucandeira do povo Satere Maué, que habita as nascentes dos rios Andirá, Maués e Huaycurapá. Na aldeia de Ponta Alegre, distante cinco horas de barco da sede do município Barreirinha, 20 jovens indígenas realizaram o ritual, que aconteceu no salão da sede da localidade. A luva da tucandeira chama-se Saari Pé. É confeccionada com palha pelos padrinhos dos candidatos, que são os tio-maternos, como é o caso de José Bequiles. Seu sobrinho é um dos candidatos. Aqui ele se prepara para a terrível experiência. Tem que meter a mão na tucandeira para poder tornar de novo FK, ser bom de casa. Muitos que não aguentam chorar, tem uns que não choram também. Vai depender da pessoa também, aguentar a dor. A formiga tucandeira é conhecida como a Vespa Amazônica. Sua ferroada provoca uma dor tão intensa que as pessoas desmaiam. Adormecidas, as formigas são colocadas nas luvas com a cabeça para fora e o ferrão para a parte interna, e a cerimônia começa. O ritual da tucandeira do povo Sateremaué simboliza uma proteção para o corpo e para a alma. Impressionante, né? E um belo trabalho é desenvolvido pelo IMPA muitos anos com filhotes de peixes boi. Os pesquisadores resgatam e tratam esses animais. Hoje, um importante passo foi dado para reintroduzir esses bichos à natureza. Vem conhecer essa turma. Essa é a poranga. Esse, o aboré. Os dois têm cinco anos. Já essa grandona aí é a maua. A mais velha do grupo. Tem nove anos. Há muito tempo, eles vivem nas águas tranquilas do Bosque da Ciência, no Reservatório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eles podem parecer tranquilões, mas já sofreram muito antes de chegar aqui. Os animais chegam aqui no IMPA com os mais variados tipos de sintomas, alguns com os cortes. Os três não têm nem ideia, mas estão prestes a seguirem rumo à liberdade. O processo funciona em duas etapas. Primeiro, eles vão até um semi-cativeiro em Manacapuru e, depois de alguns dias, vão ser soltos na natureza. Um a um, com cuidado, eles são colocados no caminhão. Os nossos amigos foram encontrados nos rios da Amazônia, ainda filhotes, vítimas da violência humana, da caça aos animais silvestres. Eles foram trazidos aqui para o IMPA e, desde então, há um processo para a soltura deles. E vocês sabem por que a gente está fazendo esse remanejamento à noite? Isso é por conta da temperatura. Os peixes bois têm a facilidade e podem respirar fora d'água, mas eles precisam ficar úmidos. E isso porque eles precisam enfrentar uma viagem que dura mais de duas horas. São 72 quilômetros até chegar ao semi-cativeiro. Nas primeiras solturas, os animais tiveram dificuldades de se adaptar à natureza. Então, a gente criou essa etapa nova de semi-cativeiro, que vai favorecer uma readaptação gradual para esses animais após a soltura. Hoje, no Instituto, seis peixes bois já estão sendo preparados para ser soltos na natureza. Maua, Poranga e Aboré foram os primeiros. Seu Jeová viu esses animais se estabelecerem no cativeiro, mas está feliz com o novo lar deles. Meu sentimento é que ele vai para a liberdade dele, se vai voltar para a casa dele. Os últimos detalhes, agora sim, está na hora de conhecer a nova casa. Logo na chegada, a vista chamou a atenção. Chegou o grande momento. O reservatório é semelhante ao habitat natural dos animais. Primeiro, vai a Poranga. Com o nome de Índia Guerreira, se debateu um pouco, mas logo seguiu para o meio do lago. Em seguida, foi o Aboré. Parecia que ele já estava em casa. Por último, a mais velha. Maua ficou meio confusa que até derrubou um dos técnicos dos amigos do peixe-boio. Depois de uma ajudinha, ela finalmente deu as primeiras batidas para a liberdade. Apesar da queda, Christian está satisfeito em realizar o trabalho pioneiro. Satisfeito pelo fato de poder contribuir nessa soltura. Agora, a tarefa será a de monitoramento dos peixes-bois. Caso houver uma queda na produção do lago de comida natural, a gente incrementa trazendo o alimento para eles aqui, fornecendo esse alimento pelo menos duas vezes por semana. Se o futuro já é assustador para a gente, imagina para os bichos. Mas logo, logo eles devem se acostumar e voltarão a viver no lar de onde nunca deveriam ter saído. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também o número do WhatsApp para você sugerir também outras matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho